A La Redoute veste de forma diferente na nova campanha publicitária para o mercado português. A marca decidiu agora reforçar a comunicação sobre a área de produto que mais cresce a nível nacional e internacional. Começámos a percebermos que apesar de vendermos uma coleção de decoração imobiliário já há cerca de dois anos, com o maior número de peças, que ainda há muita gente que não nos conhece e que não conhece esta nova oferta que temos ao dispor dos clientes. Nós aqui pretendemos mostrar que não vendemos apenas a roupa, o textilar, que é algo que as pessoas aos poucos já se foram habituando ao longo dos anos, porque já estamos em Portugal há quase 30 anos e hoje em dia temos então uma alteração bastante grande da oferta que disponibilizamos. O grande foco é sem dúvida o imobiliário e a decoração. Em Leiria, que se situa o único centro de operações da La Redoute na Península Ibérica, é daqui que são enviadas as cerca de 15 mil encomendas por dia para os consumidores portugueses e espanhóis. A marca, que nasceu há 180 anos em França, com o propósito de democratizar o acesso à moda, sobretudo junto do segmento feminino, ficou conhecida pelos seus catálogos estáticos. Mas com a revolução digital, a La Redoute se percorreu um novo caminho. Há precisamente 10 anos, em 2007, iniciamos aqui um processo de mudança do modelo de negócios. E porquê decidimos isso? Por dois grandes motivos. O fast fashion levava a que hoje em dia tenhamos que oferecer artigos diferentes rapidamente aos clientes e dentro da sazonalidade. Hoje, com a internet, nós somos capazes de criar uma coleção por mês. E dentro dessa coleção por mês, de segmentarmos em função do tempo. E o segundo grande motivo é a evolução do cliente. O cliente hoje em dia tem muito mais poder, quer decidir. A evolução desse cliente não era compatível com o modelo do catálogo, com o modelo estático. Uma adaptação a um novo mundo onde a experiência adquirida no passado parece ter sido decisiva para conquistar a confiança dos clientes nesta nova era. Está lá, Reduto, por vender já à distância há muito tempo, já tinha tudo montado para esta relação à distância com o cliente. A forma de vender é que se foi alterando. Ou seja, começámos a vender através de um site, através de uma aplicação mobile, que no passado acontecia tal e qual, na mesma forma, mas não neste meio, neste canal. Ou seja, tínhamos todo o know-how da venda à distância, de como lidar com os clientes à distância, de como responder a dúvidas, como fazer devoluções, como devolver dinheiro, a reembolsar, neste caso. Tínhamos o know-how todo. E por isso foi um processo bastante simples e bastante gradual. Depois de recentemente ter sido adquirida pelas galerias Lafayette, abrem-se novas perspetivas para a L'Artoute a nível internacional. É um casamento perfeito, porque somos empresas complementares e com produtos complementares. Ou seja, para nós, a integração do Grupo Galerias Lafayette é extremamente entusiasmante pelas perspetivas que nos abre. Em termos de maior leque de oferta, em termos também de podermos potenciar artigos de luxo e, sobretudo, também podermos distribuir móveis, porque é uma área na qual eles não são muito fortes. Por isso, eu diria que é, de facto, algo que se afigura muito prometedor para todos nós.